Especial informação COVID-19 A 15 de março de 2020, o vírus coronavírus chega aos Açores. O jornal açoriano oriental, nesse mesmo dia, pelas 01h14, escreve o seguinte Confirmado o primeiro caso de COVID-19 nos Açores. Os Açores acabam de confirmar o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 que causa a doença COVID-19, revelou esta madrugada à Autoridade de Saúde Regional. Trata-se de um indivíduo de sexo feminino de 29 anos, residente da Ilha Terceira, com história de passagem recente por Amsterdão, na Holanda e Felgueiras, em Portugal Continental. Os alunos da Escola Básica e Secundária da Calheta, em dezembro de 2020, recolheram algumas opiniões com os colegas sobre esta situação vivida pelos mesmos e como estão a viver a pandemia no que toca à relação com a família e a escola. Tens conhecimento da pandemia que estamos a viver? Sim. Qual? A pandemia de COVID-19. Ok. Tens conhecimento das medidas de prevenção, se sim, quais? Sim. Devemos respeitar o distanciamento, devemos usar a máscara sempre, desinfectar as mãos o máximo possível e ter os cuidados necessários. Cumpres as medidas de prevenção dentro da escola? Claro. E fora? Também. Como é que ficou a tua relação com os familiares e colegas nesta pandemia? Tornou-se um pouco complicado, mas arranjámos sempre maneiras através de vidas chamadas, entre outras. Teus familiares retidos na tua região? Sim, sim. Já fez algum teste ao COVID? Sim. Como foi? Foi uma experiência engraçada, não dói, é só esquisito. Ok. Pratica algum desporto? Sim. Acha seguro? Sim, sim. Temos a ter os cuidados necessários. Prefere o ensino à distância ou presencial? Gosto de ambos. Tens conhecimento da pandemia que estamos a viver? Sim. Qual? Coronavirus. Quais são as medidas de prevenção da COVID-19? Lavar as mãos, usar álcool em gel e usar a máscara. Compras as medidas de prevenção na escola? Sim. E fora da escola? Também. Como é que ficou a tua relação entre colegas e familiares? Normal. Tiveste familiares retidos noutra região? Sim. Já fizeste algum teste do COVID? Nunca fiz. Praticas algum desporto neste momento? Sim. Achas que é seguro? Acho. Preferes o ensino à distância ou presencial? Ensino à distância. Porquê? Dirá-se melhores notas. Tens conhecimento da pandemia que estamos a viver? Sim. Qual? Covid-19. Quais são as medidas de prevenção da Covid-19? Álcool em gel, uso da máscara e o distanciamento social. Cumpres as medidas de prevenção na escola? Sim. E fora da escola? Também. Como ficou a tua relação com os teus colegas e familiares nesta pandemia? Então, a família de casa, vejo todos os dias, como é óbvio, mas tios e pessoas que não vivem na minha casa, fiz-me chamar por redes sociais e assim consigo falar com eles. Tiveste familiares retidos noutra região? Não. Já fizeste algum teste ao COVID? Não, porque ainda nasci da ilha desde que houve COVID aqui. Praticas algum desporto neste momento? Sim, voleibol. Achas que é seguro? Sim, acho que é seguro desde que hoje as pessoas que jogam lá comigo cumprem as regras. Peres o ensino à distância ou presencial? À distância. Porquê? Porque sinto-me mais à vontade nas aulas e consigo estar mais atento porque estou sossegado no meu quarto a ouvir, então é muito mais fácil. Tens conhecimento da pandemia que estamos a viver? Sim. Qual? Pandemia do Covid-19. Tens conhecimento das medidas de prevenção? Algumas. Quais? Distanciamento social, utilização de máscara e a desinfecção, sempre que possível. Cumpro as medidas de prevenção na escola? Não diria que cumpro todas. E fora? Sim, sim. Tendo sempre que cumprir as medidas fora da escola. Como é que ficou a tua relação com os colegas e familiares nesta pandemia? Não posso dizer que muito tenha mudado, mas é mais difícil encontrar-me com os meus colegas fora da escola. Com a minha família é praticamente o mesmo. Já fizeste algum teste ao Covid? Sim. Como foi? Um bocadinho desagradável, mas correu tudo bem e infelizmente deu negativo. Pratica algum desporto? Sim. Achas-te duro? Sim, nós cumprimos as medidas e até agora não aconteceu nada de mal. Preferes o ensino à distância ou presencial? O ensino presencial é definitivamente mais fácil para aprender, mas não posso mentir e dizer que prefiro ficar, prefiro ir à escola. Era bem mais fácil ficar em casa. Estas entrevistas foram realizadas em dezembro pelos alunos Daniel Brasil, Liliana Matos, Liliana Gomes, Simão Silva e Sofia Azevedo. Aparecem os primeiros casos em São Jorge. Coronavírus. São Jorge com 40 pessoas em quarentena. Resistou-se o segundo caso positivo de coronavírus nos Açores, mais pessoas poderão ficar de quarentena. O Diretor Regional de Saúde dos Açores, Tiago Lopes, durante uma conferência de imprensa de atualização da informação sobre o Covid-19 nos Açores, relata à Lusa. Cerca de 40 pessoas da ilha de São Jorge, nos Açores, estão em quarentena devido a ter sido registrado nesta mesma ilha. O segundo caso positivo do novo coronavírus nos Açores avançou o presidente da Câmara de Velas, Luís Silveira, à agência Lusa. Segundo a Autarca, há ainda a probabilidade de a Autoridade de Saúde mandar algumas pessoas para a quarentena, consoante a evolução das coisas e consoante os contatos que houve com a pessoa que está infectada. Este texto foi escrito pelo Jornal Público sobre o segundo caso positivo, os alunos Ana Rosa, André Menezes, Esmeralda Borba, Filipe Silva, em entrevista aos funcionários da Escola Basque e Secundária da Calheta, recolheram a opinião destes mesmos funcionários e tentaram saber se os mesmos cumprem as regras, quais são as dificuldades e se hoje em dia os alunos cumprem e estão a adaptar-se bem a estas regras impostas pela DGS. Tem cumprido as regras de contingência emanadas pela Direção Nacional de Saúde? Sim, senhora, tem cumprido todos os deveres, limpar mesas e cadeiras para os meninos não apanharem doenças. Acha que os alunos estão a cumprir as regras de contingência na escola? Às vezes sim, às vezes não. A gente tem que estar sempre em cima deles. Botar as máscaras na carga e terem um bocadinho para não apanharem doenças. Qual a maior dificuldade que sente no cumprimento do plano de contingência? Eles têm que cumprir os seus deveres. O que acha que se pode fazer para melhorar na prevenção do Covid-19? É terem muitos cuidados e andarem com as máscaras na carga, que eles não usam. Às vezes temos até para dizer, metem as máscaras e terem um cuidado não apanharem doenças do Covid-19. Acha que a escola devia fechar? Sim, se for preciso, muito bem. Se não for preciso, que não tenha doenças. Tem cumprido as regras de contingência sugeridas pela Direção Nacional de Saúde? Sim, no geral. De que forma? A manter o distanciamento físico, a usar a máscara no dia a dia e a respeitar os sentidos de circulação na escola. Acha que os alunos estão a cumprir as regras de contingência na escola? Não, a falta de distanciamento físico e a respeitar as regras de circulação na escola. Qual é a maior dificuldade que se sente no cumprimento de plano de contingência? É a falta de respeito das regras. O que acha que se pode fazer para melhorar a prevenção do Covid-19? Simplesmente a cumprir as regras que estão dirigidas pela Direção Nacional de Saúde. Acha que a escola vai fechar? Não, deve. O senhor tem cumprido as regras de contingência pela Direção Nacional de Saúde? Tente cumprir ao máximo. De que forma? Desinfecção regular das mãos, tentar manter o distanciamento entre pessoas, não partilhar objetos pessoais. Ok, muito bem. O senhor acha que os alunos estão a cumprir as regras de contingência aqui na escola? De certas alturas, outras nem tanto. Qual é a sua maior dificuldade que sente no cumprimento de plano de contingência? A maior dificuldade é nos intervalos que os alunos mantenham a distância entre eles. O que acha que se pode fazer para melhorar na prevenção do Covid-19? Epá, acho que as regras que estão em vigor atualmente, se forem cumpridas, não era necessário muito mais. O cumprimento delas já era um bom passo para minimizar o risco de contágio. Sim, senhor. O senhor acha que a escola vai fechar? Não. Até o momento, foram detectados na região quatro casos positivos para a infecção pelo novo coronavírus, sendo um na terceira, um no Feial e dois em São Jorge. De acordo com a Autoridade de Saúde dos Açores, os primeiros três casos já foram confirmados em contra-análise realizada pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. A Autoridade de Saúde está a aplicar uma nova definição ao caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus, mais restritiva do que a nacional, com o objetivo de reforçar a proteção de saúde da população dos Açores. A Autoridade de Saúde dos Açores lembra a mesma nota que reitera a necessidade de serem cumpridas todas as recomendações, já tomadas públicas e em especial, e, em caso de sintomas, não procurar um hospital ou unidade de saúde, mas sem ligar para a linha de saúde Açores, 808-24-60-24. Portugal, neste dia, elevou para 12 o número de mortes associadas ao vírus da Covid-19, segundo o Boletim da Direção-Geral de Saúde, a DGS, que registra 1.280 casos confirmados de infecção. Escrevia assim a TVI a 21 de março de 2020 no seu site. Alguns professores da Escola Básica e Secundária da Calheta deixaram a sua opinião escolar sobre o Covid-19 vivido na Ilha de São Jorge, aos alunos Beatriz Mendonça, Josiana Azevedo, Liana Borges, Mariana Azevedo e Martim Silva. Pedro Silva, a sua idade, 44 anos. E qual os níveis que lhe aciona? Aciona o segundo e terceiro ciclo e secundários. Qual a sua opinião acerca do ensino à distância? Acho que é uma mais-valia porque permite que os alunos adquiram novos conhecimentos e pratiquem o uso das TIC usando vários tipos de ferramentas, em particular o Microsoft Teams. Acha que no ano letivo anterior o regresso às aulas presenciais foi uma boa ideia e porquê? Acho que foi uma boa ideia porque havia aquela falta de contacto entre professores, alunos e entre os próprios alunos de cada uma das turmas. Acha que a comunidade local cumpre com os planos de contingência? Sim. Acha que a utilização de máscara ajuda a situação do Covid? O uso da máscara é uma das medidas que nós devemos adotar para evitar transmitir e contrair o Covid. Sim, concordo com essa afirmação. Se nos assessores fechassem os transportes marítimos, aéreos, pensa que melhoraria a nossa situação? Com certeza que sim. Impediria que o Covid entrasse na nossa ilha. Concorda que se divulgue esta reportagem? Não tem qualquer tipo de problema. Ok, um grande agradecimento para o autor Marieta. Vai, obrigado. Esta entrevista tem como objetivo de conhecer a opinião da comunidade escolar acerca da pandemia. Como é que se chama? Graça, por ter. Quais os níveis que laciona? Sétimo, oitavo e nono, terceiro ciclo. Qual a sua opinião acerca do ensino à distância? Atualmente, não gostei. Prefiro o ensino presencial. Portanto, foi uma experiência diferente, é certo, mas, no entanto, prefiro estar na escola com os alunos, ter os alunos à frente. Acha que foi uma boa ideia a gente ter voltado às aulas presenciais? Com certeza que sim. Acha que a comunidade local cumpre os planos de contingência? Penso que não. Aquilo que eu posso ver ao passar na rua, continua-se a ver ajuntamentos, em cafés, continua-se a ver muita gente. Nem toda a gente usa máscara, nem toda a gente usa bem a máscara. Portanto, eu penso que não, que há muita coisa que falha. Se os Açores fechassem os transportes marítimos e aéreos, pensa que melhoraria a nossa situação? Não, sinceramente, eu penso que talvez melhorasse, visto que se não houvesse entrada nem saída de pessoas, com certeza que melhoraria. No entanto, não sei até que ponto é que isso seria benéfico. Adaptaria-se bem à volta do ensino à distância? Não, como já disse anteriormente, não gostei muito da experiência. Claro que tentamos dar o nosso melhor, no entanto, eu penso que não, não me iria adaptar muito bem. Agradecemos pelo seu tempo e obrigada. Bom dia, esta entrevista tem como objetivo de conhecer a opinião da comunidade escolar acerca da pandemia. Qual o seu nome? Elidio Machado. Quais os níveis que relaciona? Eu relaciono desde o terceiro ciclo até o secundário, ou seja, sétimo, nono, décimo, décimo segundo. E a sua idade? São 46. Qual a sua opinião acerca ao ensino à distância? Bem, o ensino à distância, na minha opinião, é uma arma válida, não é? Ou seja, em último recurso é melhor do que nada. No entanto, os recursos, às vezes, disponíveis para os alunos é que não são os mais adequados. Há alunos que ainda não têm computador em casa, internet, acesso à internet, e precisar de dificuldades técnicas ainda nesse caso. No entanto, é a mais-valia. Se for bem aplicado, no ano passado já tivemos essa experiência e foi moderadamente aceitável. No entanto, há muitas espécies que podem melhorar. Nomeadamente, a parte da avaliação, que é um bocadinho, que ainda está um bocadinho, ainda, ainda para explorar. Mas vamos ver que este ano, ou sei lá que não volto outra vez, mas, mas não sei. Acha que no ano letivo anterior, o regresso às aulas presenciais foi uma boa ideia? E porquê? Sim, não, este ano letivo, não é? Sim, não, este ano letivo, acho que sim, teve que ser. O que vale é que nos São Jorge e nos Açores, em geral, ainda não estamos numa situação de política. E se toda a gente cumprir as regras sanitárias, acho que não há muito perigo. Acho que há mais perigo, se calhar, não houver aulas e os alunos vão estarem-se lá fora da escola. Aí, se calhar, é mais perigoso do que estar em provavelmente na escola. Na escola cumprindo todos o uso da máscara, a desinfecção das mãos, o afastamento nas salas. Acho que não há, assim, muito perigo de contaminação. E estamos mais ou menos controlados. Acha que a comunidade local cumpre os planos de contingência? Ah, com a comunidade local? Nem todos, nem todos. Normalmente o uso da máscara, já vi cada uso de máscara, assim, mais bizarro. Desde máscara no queixo, na cabeça, pronto. Por isso, nesse aspecto, é muito mau. Porque o uso da máscara é bom, mas se for bem usado. Se for mal usado, ainda pode ser contrapostente. Ainda pode ser mais perigoso, desde o que não usar. E a desinfecção das mãos, por exemplo, muita gente não cumpre, infelizmente. Se nos Açores fechassem os transportes marítimos e aéreos, a nossa situação melhorava? Ah, pois. Isso, sem dúvida, não é? Mas também entende-se porque é que não fechou completamente. Nós não vamos também ficar isolados. Há um certo controle. Há os testes que vêm, as pessoas que vêm do continente, são sucessos a testes, agora, neste momento, até, têm que trazer um teste prévio negativo. No entanto, acontece, a questão é que, até o sexto dia, as pessoas iam estar em quarentena, pelo menos voluntária, porque há muitos casos que trazem o teste negativo, e depois, ao sexto dia, é que é positivo. E, entretanto, nesses seis dias andaram aí a passear. Por isso, nesse caso, se calhar, as pessoas iam ter mais consciência, e, pelo menos, estar durante seis dias, mais ou menos, com os guardados, não é? Até, pelo menos, até o segundo teste ser negativo. Adaptaria-se bem à volta do ensino à distância? Sim, 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 sim. Adaptaria novamente, relativamente facilmente, porque já temos a experiência do ano passado. Era só a questão de voltar, pronto, a rever a forma de relacionação. É um bocadinho mais difícil, não é? Porque, logicamente, os alunos estão em suas casas. Como dizia, há problemas técnicos que já referi anteriormente, alegações que caem, aos alunos que não ouvem, pronto. Há todo este aspecto relativo a essa parte. Há alunos que, como disse, ainda alunos que não têm com tudo em casa, isto todos os anos muda, há também os aparelhos que variam, por isso, se começar outra vez, outra vez o ensino à distância, temos que rever tudo outra vez novamente, porque acho que essa parte ainda não está bem prevista ainda. Está prevista, mas não está ainda completamente resolvida, neste caso. Bom dia. Esta entrevista tem como objetivo de conhecer a opinião da comunidade escolar acerca da pandemia. Quais os níveis que leciona? Educação especial. E a sua idade? 41. Qual a sua opinião acerca do ensino à distância? Eu acho que o ensino à distância aqui na nossa escola, o ano passado, o relativo funcionou muito bem, mas penso que é melhor o ensino presencial, nomeadamente para os meninos de educação especial. Acha que no ano relativo anterior, o regresso às aulas presenciais foi uma boa ideia e porquê? Sim, acho que foi uma boa ideia termos regressado à escola para conseguir colmatar algumas falhas que houve no ensino à distância, nomeadamente algumas aprendizagens para se conseguirem consolidar. Acha que a comunidade local cumpre os planos de contingência? A nível da escola, acho que sim, que todos na escola cumprimos. A nível da comunidade em geral, acho que há algumas falhas porque ainda se vê muita gente sem máscara e sem cumprir o distanciamento social. Acha que a utilização de máscara ajuda na situação do Covid? Na minha opinião, muito. Acho que é muito importante todos usarmos e cumprirmos. Se muitos assessores fechássemos transportes marítimos e aéreos, pensa que se melhoraria a nossa situação? Não, penso que não é por aí. Penso que temos que continuar com essas portas abertas para conseguirmos ter, nomeadamente, produtos e outras pessoas a circular, como os médicos e professores e outras pessoas que trabalham aqui na nossa ilha e que é importante que elas consigam vir. Acho que o importante é todos cumprirmos as regras que existem agora e assim sim, penso que será suficiente para colmatar a situação do Covid-19. Adaptaria-se bem à volta do ensino à distância? Remédio, acho que sim, porque como ano passado, penso que funcionou muito bem com a educação especial, penso que estamos preparados para voltar ao ensino à distância. Contudo, continuo a achar que o presencial será sempre melhor. Este foi um especial de informação sobre o Covid-19 que a Rádio Ilhéu desenvolveu em parceria com a turma do 8º ano da Escola da Calheta e agradece aos mesmos a disponibilidade deste trabalho realizado, bem como a vontade de mais parcerias e trabalhos realizados como este. Um muito obrigado a todos os que participaram nesta especial informação. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti